Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. E aí galera, beleza? Mas esse aqui é o Running Circle. Que jogo que é esse? É bem legal, cara. Olha só. Você, esse quadradinho, cegado, e você, quando clica na tela, muda de círculo. Ou muda pra parte de fora do círculo e volta. Vamos mudar pra outro círculo. Tem que coletar todos esses cristais, muda pra parte de dentro do outro círculo e você pode ficar na parte de fora também. Ó, pra dentro, pra fora, pra fora, pra fora, pra dentro, pra fora. Ó, me confundi. É bem fácil se confundir nesse jogo. Acho que eu me embolotei. É, ó, eu vou comprar alguma coisa que eu tô com 1.200 e poucos dinheiros. O que eu posso comprar? Já comprei esse. Quanto custa? Ó, 500. Deve ser um hambúrguer, né? Oba, agora eu vou usar um hambúrguer. Vou selecionar ele. Massa. Então, vamos jogar o multiplayer, que dá pra você jogar na hora contra algum carinha. Vamos procurar um cara randômico. Ó. Nossa, ele já tá frenético lá em cima. Tá bem fácil se eu falo aqui. Eu fui pro lado e fui pro outro. Perdi dele. Culpa do hambúrguer. Você ganhou, cara. Eu ganhei? Você ganhou. Ele morreu antes de mim. Ele conseguiu ser pior que você. Putz. Uma tarefa difícil. Mais possível. Lógico que não, cara. Sou bom pro caramba. Eu tô aqui jogando esse jogo que faltou uma trilha sonora, né, Thiago? Quer que eu cante? Quero. Nossa, ali em cima é muito perigoso. Não vou ali, não. Esperar o carinha passar. Não! Ah, é muito difícil. Mas é bem legal. Vou tentar jogar mais um multiplayer. Que agora eu ganho. Ó, começou. Eu conto carinho, hein? Eu não quero... Ah, ele morreu já. Você ganhou. Já ganhei, viu? Você pode se matar, já. Não. Eu vou bater meu recorde ali. Nossa, por que o carinha sumiu dali? Que tranquilo. Por que você não pega as moedas? Não, porque eu tô jogando meio safe agora. Ó, aqui é perigoso, hein? Ué? Sumiu o carinha? Vou pegar as moedas. Você pôs no easy, né? Tô ligado. Pôs no easy nada. Será que eu não... Não sei por quê. Ai, ai, que, que, que... Que medo. Ah, ah! Fiquei desesperado. Não sei por quê, mas às vezes os carinhas que estão lá dentro somem. E deu certo. Ganho bonito, cara. Você viu? 14x0. Parabéns, Arthur. Muito obrigado. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O jogo chama... Running Circle. É isso? É. Qualidade demais. Esse aqui eu recomendo, cara. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Game over. Tchau. 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 Tchau.